A Laud seria o time menos acomodado? Cara, Thug, não sei te informar isso, mas eu acho que a Laud seria um time... Cara, é que vocês têm que entender que a Laud é um time muito fora da curva. A partir do momento que vocês entendem isso, aí é fácil moldar o resto, tá ligado? Então, assim, não acho que eles são acomodados, mas eles, tipo assim, conseguem manter o nível muito bem. A Laud é o time mais disciplinado do Brasil, na minha opinião. Qual o melhor player recente, no máximo três anos no cenário? Cara, Cuquinha, essa... Ó, eu ficaria entre três jogadores, Cuquinha. Eu ficaria entre o TNOS, o CELS e o KROK. Eu acho que o KROK, o que ele fez aqui no Brasil, é absurdo. Acho de boa, sim, o Breno. Eu acho que ele não encontrou muito sucesso com ele, mas ele parece muito confortável com o jogador. Mas agora você tem o Senna disponível. Agora, o que é o Laud praça, em que eles estão com metade do Split tentando fazer coisa diferente? Acho que não, mano, acho que é justamente o contrário. Os times inimigos não sabem se portar contra a Laud. Forçam eles a jogar em cenários diferentes, mas, tipo assim, eles são muito bons em aspectos específicos, tá ligado? Vamos ficar aqui no DUNF agora, guys. E aí, Onis, sabe? Provavelmente vai ter muitos abates, guys. Fiquem ligeiros, mas tome cuidado também. MDTs, beneficia quem te lutou muito, desempenho, ou prejudica? Acho que beneficia, mano, porque é um jogo despoca sobre um jogador, tá ligado? Tipo, vamos supor que você chega lá antes com o seu time, joga o 1.1 e perde. Isso aí vai dizer tudo sobre o seu time? Tá ligado? Sim. Sim? Não. Acho que é pai por causa disso, tá ligado? Bom dia, bom dia, KTZ. Tô me encerrando um pouco, mas teve uma boa performance, geralmente, com o lead que eles tinham no final game. E eles têm um dano consistent, e um pouco de sustentabilidade com o Senna. Baniram o Rumble e o Skarner, né, mano? Sim. Caraca. Ele pode ter um burro de alguém com o Leandries, ele não pode mais lutar se puder atingir todas as habilidades, como as Qs de desligação, talvez, que liga a longevidade no jogo, mas... A LCK não tem Failure's Draft? Não, rapaziada. Não. A LCK não tem Failure's Draft, só na NPL. A LPL não ser blocado, mas tem Failure's Draft. O MD3 é bom pra treinar a adaptação em uma série, com certeza, eu tirei. E é muito isso que eu falei também, tipo assim, você vai jogar uma MD3, tu perde o jogo, aí não tem a chance de você mostrar bons jogos. Os exemplos disso foi na estreia da LCK, a DK contra a HLE, a DK fez o primeiro jogo 20x0, no segundo jogo, a HLE veio e mostrou, mano, a gente também tá aqui, quem ganhou, tá ligado? Imagina se fosse MD1, a DK é só um artigo da LCK, entendeu? É esse o ponto. MD1 deixa uma impressão que quando um time estompa, o outro time, tipo, é impossível de jogar, tá ligado? Por isso que eu acho que a MD1 ruim. O que você acha, Doudão, faz sentido pra você isso que eu acabei de falar ou não? Não, no MD1. Faz, faz, acho que faz sentido. Acho que... É... Tem time que pode ser muito bom em MD1 e em MD3 não ser tão bom, tá ligado? Acho que muda até a forma que os times se preparam. Aham. Quem tem mais Penta, Aces ou Doudão? Pô, provavelmente o Aces, né? Eu não tenho Penta. Eu não tenho Penta também, não. Você não tem um Penta na carreira ou não? Não. Você joga logo, vai ter pior? Caramba. Quadra deve ter 200 mil. Penta, tenho zero. Quanto foi? Joguei com Cells, né, guys? O Cells é invejoso, mano. Cells, enfim. De verdade, o Cells é um dos caras mais invejosos que tem, mano. Ele adora roubar kill, velho. Não rola da gente ir pra LPL. Não, não, Kaiser. A gente vai ver as duas séries da LCK, mano. Quando acabar as duas séries da LCK, e nos intervalos, a gente pode dar uma olhada na LPL, mas a gente vai focar mais aqui. Galera, tem Gen.G, campeão. Campeão de MSI e T1. Pô, cês tão... Pô, tem que ficar aqui, mano. Aí é doido. Oh, sim. Eu sempre lembro aquele jogo específico, eu sempre associo a Karthard Jungle com Canyon, porque ele é o único que jogou no LCK, quando antes era... O Canyon é muito bom de cards, guys. Pô, esse jogo aqui vai ser um salseiro, hein, do Dom. Bora compra, mano. Ai, meu nariz. Olha o Closer com carinha de cachorro. Por que tem carinha de cachorro? Não sei. Mano, essas orelhinhas me pegam muito, mano. Dudão, troca a camisa. É, não gostou dessa, mano? Guys, eu tenho um Border Collie. E esse cachorro solta muito pelo. Todas as minhas roupas. Parece que ele botou um filhote dele na minha roupa. A minha... A minha gata também solta muito pelo. Minha gata de pelo longa ainda. E, infelizmente, você teve que banhar o Rumble, teve que banhar o Skarner, e Nidalee não é permitido ir ao Canyon, então eles não tinham a opção. Borderline? Não, Borderline eu tenho. Border Collie, meu cachorro. Ok. Demandada! Vai ter DPR hoje, nos intervalos da RCK vai ter sim o SNG. Fica de olho, meu querido. Fica de olho, meu querido. Então, você não vai sempre encontrar, mas eles deixam... Eu vim lançando dois corques, mano. Caraca. Achei que ele não ia ser muito desse corque aí, não, mas... Não, eles estão no heart of the war. Isso é horrível. Oh, cara. Bem, eu acho que é mais como um Kakuna. Sim, eu acho que... Não, ele tem mais as roupas de gelo. Não foi o Dudes que deu penta de carícia no CBLOL? Não. Nunca dei penta, guys. Nunca dei penta. Esse jogo aqui vai ser bastante desabato. O que você acha? Bastante? É. Kratos, Kannon, muito mais de teamfighter esse jogo. Ou não. Ela não fez ser opressora também, Tations All. Ah, cara, eu não sei, mano. Isso é... Eu acho que não tem uma ciência... É, não tem uma ciência exata pra isso, mano. Porque... Isso vai muito de padrão dos times, como os times estão jogando, não muito sobre comp. Justo. Isso é verdade. Você sabe, como... Execute começa a partir, pense sobre o follow-up, certo? Você tem o Raptor que está jogando dentro. LBB é melhor? É que Israel. Hoje tem séries muito boas aqui, mano. É T1 e Genji, mano. A gente tem que assistir, velho. São os dois times mais legais da gente assistir, velho. Na DLCK, na minha opinião. E Genji, eles vão levar um tempo para entrar online, se eles fazem algumas coisas loucas no jogo antigo. E, sabe, Pens e Peis demonstram por isso. A particular linha de bottom lane é só ilégal. Aqui no LCK, é a primeira vez que a gente vê, porque é a primeira vez que a gente está disponível. E eu acho que você fez um ponto muito bom sobre... A partir de quantos abates ele é considerado muitos abates? Acima de 23? Quando tem muitos abates, guys. Quando tem muitos abates, tem muitos abates, guys. É isso, talvez. O Ziggs está aparecendo muito, velho. Tá porreto. Vocês gostam de Ziggs, guys? Eu gosto de Ziggs. Vocês acham forte? Eu acho o Ziggs forte, mano. Eu acho o Ziggs da hora, velho. Boneco de covarde? Ah! Eu entendo esse pensamento, mas tem os Ziggs que são bolados, mano. Os Ziggs que dá W no pé, parece que... parece que está jogando basquete, pô. O Ziggs está cacetando, e o Lincoln, como o Tristana, obviamente, está lutando um pouco com esses traços iniciales, como a última vez, foi, na verdade, contra o Peanuts. Cartos do que, né, mano? O cara é bom de cartos. Ele está de Sorcery? Ele jogou no Mundial... No MSI, não jogou? Acho que jogou. Contra Billy Billy. Ele é muito bom de cartos. A secundária dele. Eu nunca vi um carto de Sorcery, é a primeira vez. Alguém viu o Rona dele, guys? A secundária? Eu tenho que esperar o jogo acabar. Você sabe que o cara está de mana flow. Quem é melhor de cartas? O Kane ou a Mandioca? Mandioca. Meu Deus do céu, que coisa feia. Caraca, jogou o Hulk lá no Teemo. é incrível. A Hanna optou não para teleportar aqui. E, por resultado, ela vai perder uma toda a viva. Ok, a Hanna tem mais de 14. Então, não a toda a viva, mas a toda a viva. Kane ou o Smurf do Mukha? Smurf do Mukha. Colt. Eterna. Nunca mais fez live. Nunca mais jogou long, né, mano? Mana flow e Transcendência. Mana flow. Alô. Alô. Salve, meu irmão. Salve. Seu microfone está meio alto, o caucho. Alto. Sério? Aham. Mas é só... Ah, não tem como baixar no desperdício. Nossa, matou? Caraca, o gank é esse, velho? Ganca do kart. Bolado, tá? Tempo estádio e, uh... Isso não é o começo que o BNK Furex queria que o Kanion tenha em suas cartas. E, sabe, não tem oportunidade de fazer um counterplay para o Raptor. Ele está no Krugs, mas eles não têm o Pryo porque a Hanna não teleportou para a lane, então... Tempo estádio? Tá. Tempo estádio. Dá para ver um Raw Sports? Dá uma olhada lá, o Rove. Não estou nem chegando no set, não. Executar. Não vai ser um... Mas, mano, isso é realmente louco. Eu não posso realmente overestate o kart que já está tão bom para prefarmer a jungle. Tendo esse gol tão early o Lehen's prefarmer o jogo com o Ziggs e ele já paga é, tipo, Eu estou fazendo um impacto na mapa. Burex é realmente ter que... Bizarro como pode ter três dudes na mesma calma. Cara, não faz sentido vocês falarem que eu pareço eles porque não tem nada a ver. Ô, Perk, ontem eu fiz seis horas de live, não. Há seis horas eu tinha um game me chamando de causa. Ah! Aí eu fui na live do Chaos ontem pô, ficar na live do cara tamo chamando de Aces aí. O chat faz com um pop, eu tenho um grupo pra ficar loprando eu tenho certeza. Com certeza, ainda vai cair na... Não, o Chaos e o Aces pô, beleza, pode falar que parece tal, suave, tranquilo. agora eu, eu estar no meio não tem nada a ver. E o Aces é a cara do Maurício Meirelles, a cara, é bizarro como parece. Mano, quando eu tinha cabelo grande falaram que eu parecia o Cellbit, tá vendo aí? Vou tentar. Não parecia o Cellbit? Sim, quando eu tinha cabelo grande nos meus 17 anos. Depois desse jogo, vai ser o seu show da T1, se for do da 0, sim. Senão ele vai ter que esperar mais um pouquinho. Cellbit. Mentiram pra você? É. É o que falam, né, Thomas? Mas não é. Só resolve um enigma aí pra gente. E Thomas. Eita. Ah, cara, que isso, mano. Vocês ficam falando do Cellbit, mano? Aí o cara fica bravo, mano. Oi, esse parece mais o professor do que eu... Ah, cara. Foi isso que eu usava no Cola Manalive, guys. Aí, ó. Ah, cara. Aí, ó. Ah, mano, que esculacho. Ele tá acordado, será? Porque ele não pode manter a propriedade que não, né? É boi, né? É morcego, né? Ah, caralho. Ele ia falar isso, mano. Olha o cara. Olha o cara. É, velho. Ainda bem que foi o Duiz que falou, mano. Foi ou não, hein, Zal? Eu quero. O japonês vai ficar bravo. Como é que foi o primeiro game aí? Ah, foi muitas kills, mas tem um... A gente dominou. Não toma do pês. Nossa, o ult do Carlos ainda. Nossa. Coitado, mano. Tadinho, mano. Pior que é muito fácil ele morrer na side, né? Ult do TF com o Exaust, ult do Carlos e da Senna. Sim. Ele não pode pisar na side em momento nenhum do jogo. Tá porra. É, esse jogo aqui vai ser stomp, guys. Eu também acho. Lembrando aí a rapaziada do YouTube, né? que a gente não tá fazendo live no YouTube porque a LCK não pode transmitir no YouTube. É. Não é nem culpa nossa, é realmente problemas burocráticos. Mas... Mas estará no YouTube assim que o jogo acabar. vai ter um bom corte. Quem é que fez esse solo ontem fui eu, mano. Sim, foi o Couch. Exato. Tem uma explicação do porquê não pode? É questão que é só contrapal, mano. Não tem. Só não pode, tá ligado. É, galera. Tá lá no contrato, mas eu... Tem o TDAH, não consigo ler, não. TDAH é a resposta pra tudo, né, mano? Pô, muito fácil, mano. Muito fácil. Ô, sério, é facinho. Dududão esse? É Dududão. Ah, é esse. Mano, o que foi fazer ali, mano? Tá perdido. Tomou o Dududão. O problema é que o jogo não tá perdido pra Fierex. Tá ruim, né, óbvio? Por causa da diferença de Gold já. Mas o problema é que eu acho que ele não tem como ganhar com esse cartuch crescendo desse jeito. TF muito poderoso aqui nesse jogo. O jogo tá perdido dos Knicks? É verdade. Quem nunca pega posição, acho, contra TF e Exaust. É. O cara vai pegar o flanco, o TF Uta acha ele. Caraca, pegou muita alma. O TF Uta acha ele. Sola ele. pro Exaust. E também tem o chute do Carlos e da Senna pra ajudar. Aí, ó. Cuidado, mano. Que dó. Mano, que dó, velho. Cara, que dó, mano. É. E F, meu amigão, velho. O Kai, pode, não? Kai. Kai. Mas até onde você é bom, né, mano? Vai ser duas long lanes, porque... Tá caindo primeiro. Bote ou top? Acho que Bote vai... Bote cai primeiro. Caramba. Foi muito close, velho. Ziggs é muito roubado, mano. Caraca, muito roubado. Nossa, o core que tinha batedura procurou agora. Essa de goji. 3k de gojizinho. Mas 3k de gojizinho joga isso. Barão mágico para Barão Vermelho. Responda! O que é esse do Barão Mágico para Barão Vermelho? Ah, não, guys. Fear's Death é só no CBLO Academy e na... Não, ele pede. Ninguém vai fazê-lo? Inimiga 12 horas! Ninguém? Então eu faço. O Kai, né? Tá mó tchidinho já com esses cartinhos aí. Puxou o Liandry. Pararam de fazer tocha pra cartos, cara? Dudão, o que que a gente vai tomar de café da manhã? Guys, vão ter fio no... Eita, calma aí que vai matar o King. Joga safe, mano. Mano, ah, que isso, mano. Caraca, mano. Joga safe, mano. É foda. Nossa, velho. Só jogar safe, velho. Sabe jogar o Excite, mano? O cara não sabe, velho. Que foda. Mas voltando aqui, guys. Ontem fui num restaurante italiano com a minha mina pra gente comemorar o dia dos namorados atrasado. Oh, mano. Bagulho, eu dei um revertério aqui. Que negócio não tá legal, não, velho. Papo, velho. Mano, sei lá, velho. E isso é fazendo os Zigs, agora finalmente, começar a entrar online. E isso é o que você tem que fazer com o Furex, então eles fizeram a certa escolha. Deixa eu comer embaixo. Furex aqui, mano. Furex aqui, mano. Furex aqui, velho. Dois a zero aqui, assim. Furex aqui, bem tranquilo. Furex aqui, velho. Furex aqui, velho. Comi? Cara, qual que é o nome daquele macarrão que ele parece um pene, só que ele é mais grossinho, assim? Um pene. Não. É, é, é. Higatone? Higatone? Acho que é esse aí. É. Comi um desse aí com... Com cogumelos e... Afins? E afins e... E trufado. O problema foi esse trufado aí que falam, mano. Nossa, o bagulho liberou coisas. Eu não sabia o que eu tinha, mano. Ah, pô. Bom que emagrece. O tamanho do corte, velho, o cara tem 172 de farm, mano. Ele fama muito, velho. É bizarro esse cara. Ainda mais se a Linde fosse lá vizinho, assim, pra ele é o que ele mais gosta. Porque ele se diverte, né, mano? Ih, errou um farm, hein? Hum, pai, hein? Aí ele se cortando, assim. Melhor aí, meu dói. Ah, meu Deus! Se arranhando. Jogozinho bem parado, né, guys? Acho que vai ser só no pick-off do... Vai ser só no pick-off do TF. E aí, turqueninho, mano. Tem muita fofoca. Sleaze já te pagou? Não. O Sleaze tapou a sobrancelhão e o cabelo, velho. É, ele ganhou 5 mil, né, mano, pra fazer isso. 7.500, 7.500. É, 7.500. Foi 5 mil cabelo, 2.500 sobrancelha. Que isso, mano? Sério, mano? Aham. Tem um cara que tá fazendo isso com todo mundo, velho. Na Twitch, mano, né? O Vinicius. Caralho, velho. Ele ofereceu muita grana pro Jukes e o Jukes não quis aí. Acho que era 10k, parada assim. O Jack fez por causa dele. O Dudu do Enissa fez por causa dele também, tirou sobrancelho e cabelo. Nossa, eu não cortaria o meu cabelo. Eu, tipo, não ligo de raspar cabelo, não, mas... As sobrancelhas são variáveis, né? É, não tiraria a sobrancelha pro dinheiro, não, mano. É merrec pro Jukes? Tem nó. Aqui o joguinho bem tranquilo, né, Dudu? O Gen.G tá sob controle. Tá 2k na frente só. Só que, mano, o time melhor que tu ensina geralmente ganha, mano. Se eu não fizeram pra vocês. Nossa, farpa, Slaude? Aí, Beve? É, Drake agora. Nossa, Drake Infernal pra cartas é imoral, mano. Extremamente roubado. E, claro, Paz é o suporte em esse lado. Farpa, Slaude, mano. Morreu. Pô, joga safe, mano. Joga safe, cara. Pô, o Cartier derruma ulti também, velho. Que escroto, cara. Talvez o Zik segure bastante o jogo. É, tem chance. É, mas é, sei lá. É que a alma é boa, eles fazem barulho rápido. E eles tem a side muito forte, mano. Com, como é que fala? TF. Com TF e Cork com cartas. É muito broken esse. Bom dia, como foi o nosso treino da IDL ontem? Acho que o IDL, guys, ontem não teve treino? Teve, teve, teve. Aham, fez a zero. Não vi, mano. Achei que era day off, velho. Então, eu também achei, mas teve. Também achava que ia ser day off, mas teve. O Kuri jogou de... Como é que fala? Na Firi. Ah, é? Jogou bem? Jogou, jogou. Jogou desse jeito, day off, né? Eles perderam pra quem? Eles perderam pra... Pra Laude, né? É, ontem ontem. E, uh... Tem que ter um deal offzinho também, é importante, né? Absolutamente. Fala isso pro baiano, mano. Fala isso pro baiano, mano. Não, o baiano dele... O deal off deles deve ser hoje, não? Pode ganhar, mano. Ele tem muito dinheiro, ele tem 6 stacks de Darkseal também. E ele não está mesmo realmente lutando, ele está apenas... Skirmishing e pressando R às vezes. Sim. E está olhando muito bom. Então, uh, Merex. Agora, o jogo do Ziggs fica muito chato de assistir quando o time não quer ganhar, ele quer só não perder. Aí o Ziggs fica parado na torre jogando bomba, 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 bomba. Aí é chato. Só que o Ziggs... Dá pra jogar agressivo também, pô, dando engage, tá ligado? A Hell entra, ele ulta. Pô, legal. Agora, quando fica assim parado, mano, o cara não consegue fazer nada, pô. Nossa, Tchouvi. Guys. Ótimo a play aqui. Guys. É barulho. Meu Deus. Pô, a Tessana morreu. Será que o Ziggs não para isso, não? Pô, eu acho que eles não tem tanto dano, mas acho que ele giveou já. Guys. Eeeeh. Eu acabei de falar que não tinha engage, guys. Não tinha nada. Os caras ganharam o jogo. Não, tá legal isso aqui, mano. Nossa, o Ziggs parava 100%, mano. Parava, parava, parava. Ele tá sem útil, ele tá sem útil. Ah, que é isso. Ele deve ter lutado pra dar visão pros caras fightar. Ah, deixaram ele só pegar a XP solo? Uhum. E isso, mano. Guys, vocês sabem disso? Vou explicar pra vocês. Existe a XP global do Baron e a XP em área. De quem tá dentro do pit. E ali deixaram só pro Shinzal. Filha cheia do Shinzal no engage, mano. Pô, é essa. Pizarra. Nossa, mano. Pô, a Jhin pegou um... Mano, caraca, velho. Toda cena tá perdendo, velho. Pô, é essa. Não vai ser suficiente sem algum tipo de lead-in. E mesmo com o Cardo no meio da disputa com o E turn-on. É simplesmente não vai ser suficiente. E isso é... E o Max Range Hook que vai conectar com o Gen-G. Eles estão orgulhosos por perder essa luta. Mas... Eles vão ter um ataque imediatamente. Mano. Deu o Gen. O Cardo do Ete Uch. E vai morrer geral, o Cardo do Ete Uch. Ah. Vai morrer uma tropinha ali. Ah, ela não morre ali, né, pro item, não. Não, não. Não, não, não. Se ele tivesse de chama, acho que ela morria, mano. Fiz a build antiga mesmo. Tania e eu pra chama. É que esse item... Tipo, qual que item que é melhor pro Cardo? Esse do ult? Ou do... Ou a chama? Acho que depende, porque aqui ele quer ultar mais vezes, né? A chama é muito boa também. Aqui ele quer ultar mais vezes com o TF, não o Aces. Sim, sim. Tipo, dar mais pick-offs, tá ligado? Em vez de dar ult mais forte, dar mais ult. Sim, concordo com você. O Cardo da carregar, também acho. É. Aqui a próxima fight no Baron, né? Muito sofrida. No Baron, né? No Drake. O Cardo da carregar é extremamente roubado, não tem como não, hein? O boneco extremamente estudo. Definitivo, né, Kelvin? Mas esse Shinzal tá forte, viu? Uhum. Uhum. Genji, eu não acho que eles vão estar muito preocupados. Wolf, como você disse. Eu acho que o Genji ainda tem um pouco mais forte, porque eles têm, obviamente, o solo point. Muito provavelmente. É. Não tenho que ir tomar do que o Lee, não. A não ser que ele vá fazer DMR. É o Sterak 100%. Acho que é o Sterak por causa da intensidade, né? Uhum. 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 Não tá estranhando esse jogo, não? É que eu entendi, né? Mas assim, estão some points, mas... E ele tem a Destiny, então... Ele pode só colocar o Golgotha, e aí o time não consegue nada, acho. É, mano, o engage do Kenny é tipo, é ok, mas não tem valor, tá ligado? Dito isso, o ult do Ziggs mata tudo. Eu acho que ele está começando a ficar um pouco maior, e quando ele tiver aquele terceiro item online aqui... Nós vimos, e discutimos anteriormente, que os hens não vão durar muito tempo contra aquele damage de Fristana. Especialmente com aquele Ziggs burn que vem, então... O Gen.G, eu acho que realmente precisa acelerar as coisas, porque eles ainda tem uma liderança... Eles ainda podem tentar dictar o pace dessa próxima luta de Dragon Fight... E tentar forçar uma luta em termos deles, e não permitir que o Furex usem todas essas ferramentas que estamos falando muito sobre. Mas, um pouco mais de erro, e o Furex pode absolutamente ganhar esse jogo. E a coisa é, se o Furex ganhar uma luta, o jogo está terminando. Vamos ver esse jogo aqui... Mano, vai dar uma mornada agora, é bom pra cena. Quanto mais o jogo durar, é bom pra cena, velho. E o pace é bom, né, velho? Diferente do déficit, você nota que é coisa feia. Mas, mano, deve ter uma zoada ontem de cena, velho. Quanto mais a cena tem? A canta na frente? É muita, mano. Mas não aparece ali, não. Galera, vocês tem que entender que só no Brasil tem a interface boa. O resto das ligas é tudo ruim. Papo reto. Não mostra a diferença de Gold. Quanto de Gold tem o Cork, a maior do que a Tostana? Não sei. Quanto cartas tem acima do Xin Zhao? Não sei. Não sei. Não sei. Não sei por que não fazem a interface boa. Faz nenhum sentido. Deve ser difícil, pô. Mudar uns negócinhos desses. Mas será que rola esse feedback de tipo, pô? Deve ser que não bora, velho. Tem que rolar, velho. Tem que rolar, velho. Acho que da Alec também é boa. Tua cara quer ser diferente, né, mano? Sim. Um minuto, galera. Um minuto para a Alma. E vocês falaram que não ia ter jogo. Então toma aí para vocês. Quatro, dezesseis. Vai precisar ter esse item? Pô, troca e da Real não ter feito Solari não? E ter feito Warmod? Parece que o item é tão melhor assim do que a Solari nesse jogo específico. Acho que não, hein? Vai mais fácil dar outro boneco pra dar cara. Tem muitos custos só de Solari, acho que tava lá atrás. Vai cair em dois? Legal, Nudo. É... Tá bom esse aqui, viu? Tá. Se o pai nem suspeita, mano. Sim. Ei? É... Tá. Tá bom, tá bom. Caraca, dois barons aí, mano. Legal esse ult dele, velho. Nossa, olha a vida da testana, mano. Pre-fight. Só tem TP. Infernal Soul? Foi o Orp? Você baram pela Sol, velho? O Baron Bob vai ser fantástico. Obviamente com a Tristana e a Ziggs. Por que Smulder não aparece mais? Tá fraco, mano. Foi buffado, mano. Tá forte, mano. Tá forte agora? Mas acho que não é nesse patch ainda, né? É, não é nesse patch ainda não. É, não é nesse patch. É, no próximo esse pack aparece. Deve tá forte mesmo, mano. Vi bastante gente usar ontem. Sou Witcher 3 bot, hein, mano. Sou o... Sou o... Quem tá bem forte, hein, mano. Aham. Caraca, essa BTzinha aí, velho. Pô, ele ganha da Tristana, né? Com certeza. Com a alma de fogo ainda. Cheguei. Caraca, é o tapa. A alma do infernal é o melhor do jogo. A alma do infernal é o melhor do jogo. A cena tá com 102 almas pra quem perguntou. Acabou de aparecer. 102? Aham. Ah, nossa. Nem é muito, mano. Mas tinha mais também. Achei que tinha mais, né? Pegou mais três agora. Nossa, vai pegar mais... Olha o que ele pegou agora. Ah, porra. 110... 111 agora. 120, ele fica o aço. Ah, nossa. Olha a runa da cena, mano. Agora que eu vi. Não tá de pezinho, tá de first strike. Vou te falar, mano. Eu acho que dá a Fox aqui, hein, velho. Tem chance, não. Mano, eu acho que dá a Fox, guys. Pô, só não espera esse bar, hein. Acabou, não. Você acha? Ele vai sobreviver, ele vai. Ok, ele tá bem. Mano, eu acho que é muito difícil fightar, viado. Eu acho que contra outra comp. Ih, até voltar? Por que eles mandam Chaser? Vai voltar. Vai voltar. Se eles não ganharem aqui. Flash. Boa. Nossa, vai morrer todo mundo. Nossa, Raptor. Ulta antes, cara. Eu fui no dedo. Nossa! Nossa! Tá bom? Guys. Isso tudo foi sem o Quark, mano. É, tem o... É de G... É de G bot isso aqui? Vamos matar os dois que não matam. Não, não é de G bot não. Não é de G bot não. Não vai ter ele. Ah, eu rouro o W. Qual é ele usando o W? Que fofinho. O Zal nem jogou a fight, mano. Aham. Nossa senhora. O rapaziada tá falando... Ah! Fala bosta não, Dudão. Assim, guys. A fight foi... 4 por 3. Não acabou o jogo. E vocês acham que não tem o mundo que a Fox ganha nesse jogo? Eu acho que tem. E é isso, mano. Os outros caras são profissionais também, mano. Nossa, mas o Raptor jogou muito mal. Se ele solta antes ali... Não tem! Tá bom. Vocês vão ficar mal. Vocês vão ficar mal. Quem avisa amigo é. Vocês vão ficar mal. Pronto. Tá, pô. Arnold Soul. Armor Shred. Bye bye. Little Pikachu. Isso foi muito ridículo. A quantidade de dano. Pelo menos... Pelo jogo de você não jogar até agora, mano. Você gastou o flash TP do QN aí agora? Como faz, né? É, o flash é ruim. A NG tomando um baile de macro ali, né? Contra a LGT no primeiro jogo. Pra ser. Nossa. Abuzada ali, mano. E tem um hit. E o Baron responde ao mesmo tempo. Ai, meu nariz. A gente também tá forte. Mano, olha o farm do QN. Tá roubando o mínimo, mano. Tem 420, 33 minutos. E falando de que... Aqui está o Destiny. Slicing Mauskrum vai estar em cima. No momento, ele tem os zonjas. Mas eu não acho que ele vai ir em cima. Ele vai estar em cima. É, o que é? 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 Não toma esse pick-off. Toma esse pick-off sim, então, seu bobo. O Clear realmente foi o objetivo. Ele realmente tem... Alguns backs vão se despedir, pelo menos um. Sim, eles tentaram se despedir por ser capaz de defender. Mas eles vão engajar aqui, não, né? Ah, tá. O TF da GG nesse jogo, faz, faz. Muito. O que ele vai tentar play? O TF da GG. O QN vai tentar play. O QN vai tentar play. O TF da GG. Então, você provavelmente se sente seguro. Mas não há muita informação para o Furex ficar tão longe. E essa chamada de Clear para ficar tão longe, significa que elas perderam um inhibitor. Right before this Baron spawns And with the speed at which they can take this Baron With this extremely fed Karthus I mean, it goes quick, and then you go straight to Eldr You got Exodia And we'll get our fancy... Eldr, I think so They're stopping this And they're gonna try to maybe rush this down I don't think so You have to win a Wombo combo I don't know, Atlas 50-50 do Luskão, man I don't know It's so incredibly fast There's teleport as well There's teleport as well Chegou Wombo Joga muito, man My god Joga muito Caraca, but it was close, man I think he's wrong, man Caraca, velho Caraca, velho Oh, joga muito, Kenan Pelo amor de deus What is that? Oh man It was so close Roubar de Kartus, man Ah, if it's faster, maybe If it's faster, maybe If it's faster, it's faster If it's faster, it's faster He's not there in time What you said? If it's faster, it's faster If it's faster, it's faster There's no hope It's better than it It's better than it We're going up early tonight Yeah, it's better than it It's better than it Jogão, man Jogão Caraca, jogo de 35 minutes Tendo o Eldr Dois Barons ali Da Fox Contra a Genji What you said? 2-0 Não esperava isso, mano Mas jogaram, viu? Tentaram Usando Tentaram Aquele gauge do Xin Zhao lá, mano Foi bom, mano Vamos pra LPL Bora Agora é só às 7h da manhã O... 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 O...